Hello, guys! How are you? Olá, pessoal! Como vocês estão? Galera do primeiro ano. Espero que estejam bem, firmes no estudo. E aqui estamos nós mais uma semana para o nosso encontro semanal de inglês, para nossas aulas semanais. Pessoal, eu fiz uma pequena modificação nas nossas aulas, na verdade, nesta aula de agora, deste exato momento. Por quê? Na nossa aula de mais cedo, no nosso plantão online, surgiram diversas dúvidas a respeito do nosso último conteúdo, que foi o Past Continuous. I'm sorry. Past Continuous. Então, eu expliquei novamente, dei exemplos e nós resolvemos alguns exercícios. Achei melhor, nessa aula de agora, não iniciar um conteúdo novo. A gente praticar mais um pouco, a gente fazer exercícios, eu explicar. E aí sim, semana que vem, a gente prossegue em conteúdo novo, sem dúvida anterior. Tudo bem? Então, a modificação é, essa aula de agora, não é conteúdo novo. E sim, continuação do Past Continuous e do Simple Past. Tudo bem? Então, os senhores podem pegar, por gentileza, o livro. É a coxila de número 2. Esta página é a página 108. E esse exercício aqui, nós fizemos hoje mais cedo, na aula do plantão, na aula online do plantão de vocês. Paramos no número 11, vocês lembram que foi até muito bom, e do 12 em diante, nós vamos responder aqui agora. Então, vamos lá. Número 12. It, o verbo que é pra vocês completarem, é o verbo to get dark when I got home, but there was still some sunlight. Lembra que eu falei com vocês, que vocês precisam ter muito cuidado, quando aparecer a palavrinha when, ou while, porque o when, que é a quando, que é a palavra que significa quando, quando essa palavra aparecer, nós precisamos completar com dois tempos verbais, os dois passados que nós estamos estudando, o passado simples e o passado contínuo. Então, analisando essa nossa frase, quando eu olho aqui o got, eu sei que aqui está no simple past, porque ele, inclusive, ele é o passado do verbo to get. Se ele está no simple past, a minha lacuna, a minha primeira, a primeira e única lacuna, ela vai ter que ser preenchida com o past continuous. E a minha formação do past continuous, só relembrando aos senhores, é o passado do meu verbo to be, was ou were, mas o meu verbo principal, que é o verbo que vai estar entre parênteses, com o ing. Então, it, se é it, o passado do meu verbo to be tem que ser was, vocês lembram? Que o was eu uso para o ai, para o he, para o she e para o it. E o meu verbo que está entre parênteses, que é o verbo to get, aqui acontece aquele fenômeno que a gente sempre fala, o cvc, consoante, vogal, consoante. Quando a gente se depara com o verbo assim, a gente dobra a última letra, que nesse caso é o t, e acrescenta o ing. It was getting. Perfeito? Número treze. They couldn't answer the door because they, o verbo que vocês precisam completar, é o verbo help. Their father with the half box. Bom, eles não conseguiriam, eles não puderam escutar a porta, porque eles, o que eles estavam fazendo? Aqui eu tenho duas, isso mesmo, aqui eu tenho duas ações. Eles, eles não conseguiram escutar, porque eles estavam ajudando os seus pais, os pais deles. Então, they, se é they, o meu passado, do verbo to be, eu were, e eu pego o meu verbo que está entre parênteses, e coloco o meu ing. They were helping. Past continuous. É isso aí. Até porque, aqui, eu já tenho o meu passado. Eu já tenho um passado que é o verbo code, que é o passado de quem? Muito bem. Quatorze. Cuidado que eu tenho am. Se eu tenho am, vou usar os dois tempos verbais que estamos estudando. We didn't see Ryan because we, duas ações. Nós não conseguimos ver o Ryan, por quê? O que que nós estávamos fazendo? Então, primeira ação. We were, se é we, eu tenho que completar com o passado do meu verbo to be, que é were, e eu pego o sleep e coloco o ing. Só isso. Sleeping. Tá. Primeira lacuna feita. passado continhos. E a segunda? Simple past. E aqui no meu simple past, dentro do meu parêntese, eu tenho o phrasal verb, que é a junção de um verbo com uma preposição. Mas isso não interfere em nada. É só você pegar o meu verbo e colocar no passado. O verbo to come é um verbo irregular, e o seu passado é o came. So, when he came, e aí sim, eu vou completar com ele. Completo? Came over. Dois tempos verbais. Quinze. No quinze, eu não tenho am, eu não tenho while, porém, eu tenho just as. Uma expressão importante, que também dá a entender que, naquele momento, assim que, ó, assim que o menino, esse menino que tem uma certa dificuldade de locomoção, the disabled boy, é pra completar com o verbo to try. To get out of the car, a bicycle, é pra completar aqui com o verbo to hit, him. bom, dois tempos verbais, duas ações. Então, no momento que o menino estava tentando, se é o boy, é como se fosse o he. Então, se é he, qual o verbo to be no passado que eu vou usar? was or were? Was. The boy was. O verbo try, aqui vocês não precisam ter aquela preocupação, que termina em y, antes vem com soante, não. Eu simplesmente acrescento meu ing ali, só. Was trying. Ok, guys? Was trying to get out of the car, a bicycle, hit him. O hit, verbo irregular, porém aqui ele não vai mudar, esse verbo ele não muda a sua forma escrita no seu passado simples. 16. Já inicio a minha frase com ea. Olha aqui, pessoal. Se eu já inicio com ea, cuidado, você já sabe que eu vou usar os dois tempos verbais. Agora, onde eu vou usar? Aí vocês têm que analisar. When I read it page 25, aqui eu tenho um verbo também no passado, quando eu alcancei, quando eu cheguei na página 25, I, completar com o verbo notice, só que no passado, é claro. It, completar com o verbo miss. O que vocês acham? Analisem. Primeiro, simple past, ou past continue? Ah, when I read it page 25, I noticed, yes, simple past. Verbo já termina com e, eu simplesmente acrescento o meu d, nada mais. I noticed it, esse it, ele está se referindo a que? Ao que? Algo que já passou. Page 25. Então, I noticed it, was, se é it, se aqui, eu completei com o meu simple past, aqui, eu tenho que completar com o meu past continuous. Então, eu notei o quê? Que ela estava faltando. It was, eu pego esse meu verbo, e eu só acrescento o meu ing. Muito bem, it was missing. Just it, só isso. 17 para a gente finalizar, essa é a primeira parte da nossa aula. Meninos, eu tenho uma interrogação. Tem aqui, uma pergunta, tem o en, ou, como que nós vimos o en hoje, Praticamente, quase todas as nossas, nossas frases, nossos itens, eles possuíam o en. Se tem o en, de novo, eu vou falar, estou sendo até repetitiva. Dois tempos verbais que vocês precisarão usar. Vamos entender, vamos analisar a pergunta. you, to smell, que é o verbo que eu vou precisar, usá-lo aqui. Anything unusual, when you, o verbo aqui na segunda lacuna, é o verbo to go, into the house last night, na noite passada. Então, antes do meu en, antes do meu quando, para iniciar a minha interrogação. Simple past, did you, o meu verbo smell, não esqueçam, aqui eu não preciso passá-lo para o plural, porque desde o momento que eu uso o verbo auxiliar, ou na interrogação, ou na negação, o meu verbo principal, ele não é conjugado. Did you smell anything unusual, when you, se aqui é simple past, vamos completar o segundo com past continuous, para a gente treinar, when you were, porque é o were que eu uso, que eu uso com you, going, quando você estava indo para casa na noite passada. Pronto. Meninos, acabamos aqui aquele nosso exercício de número dois, e agora, eu vou passar a vocês, por favor, corrijam, vejam se a resposta de vocês estão corretas, e eu vou passar para a nossa segunda parte, última da nossa aula, que são também exercícios, porém de múltipla escolha. Eu vou apagar aqui, para o quadro ficar limpinho para vocês, tá? Perfeito. Exercício número três. Número dezoito. Missus Bloom, tenho duas lacunas para completar, a friend in Greece, when, e ainda tenho a palavrinha when, que ela está perseguindo a gente hoje, mas isso que é bom, que aí a gente pratica. She, a heart attack. Então, o que aconteceu com ela? Missus Bloom, é como se aqui, eu tivesse o she. Se eu tenho she, e se eu tenho when, são dois tempos verbais. Então, a senhora Bloom, Missus Bloom, vamos analisar, aqui, essa número dezoito, eu vou fazer a questão de analisar item por item, para a gente ver o porquê que não pode ser. Letra A, visited, passado, pá, tudo bem, não sei se é que, isso é correto, se essa opção é o correto. Vamos analisar o has, has, presente, estamos tratando de passado, eu tenho when, tem que ser os dois tipos de passado, e não presente, então, eliminado a letra A. Letra B, is, já elimino, não vou nem perder tempo com vocês aqui, is, presente, não estou tratando de presente, passado, esquece a letra B. C, was visiting, bom, até aqui tudo bem, antes do meu when, eu tenho um tempo verbal, Missus Bloom was visiting a friend in Greece, when she had, had é passado do verbo, to have, remember, ok? Então, quando ela teve um ataque do coração, já achamos a nossa resposta certa. Letra C. Então, a letra D, só pra gente eliminar, porque eu falei com vocês que eu ia explicar todas essas opções, were visiting, não posso, porque Missus Bloom é singular, singular não uso were. Was visiting, ok, certo, have, presente, por isso que também não pode. Então, número 18, para os senhores, letra C. Vamos analisar o número 19 que já está aqui, a questão 19. As they, eu tenho as, aqui eu não tenho am e não tenho while, vocês lembram naquele exercício de número 2, que nós vimos o just as, aqui é só as. as they, as they, as they, home after a long trip, Mr. and Mrs. Ray, by their son's house. bom, tenho duas opções, tenho duas lacunas, esse é seria assim que eles, eu tenho dei, se eu tenho dei, já falo com vocês que a letra D não pode, porque é o as. A letra B, eu tenho o verbo no presente, drive, o certo seria drove, não pode. Bom, a letra, a letra A, was, eu estou tratando do senhor e da senhora Ray, plural, não pode ser was, elimina, olha como é que é rápido a gente eliminar. A letra C, drive in, passado perfeito, past perfect here, não, resposta, letra E, só por eliminação, aqui, as they were, returning, quando eles estavam retornando, returning, home after a long trip, Mr. and Mrs. Ray drove, drove é o passado do verbo to drive, drove, eles dirigiram até a casa do seu filho, muito bem, então, queridos, 19 letra E, muito bom fazer exercícios assim, né? 20 and, 20 e 21, a gente consegue resolver agora. 20, 20, the boy, his foot on the floor, impatiently, when, his mother, him to stop, duas lacunas, eu tenho minha palavrinha when, dois tempos verbais, passado simples e passado contínuo, vamos analisar, então, the boy, menino, resposta, já falo para os senhores, se, was, tapping his foot, estava batendo, estava, tocando, batendo, seu pé, impacientemente no chão, porque boy é menino, menino é he, se é he, só pode ser was, esse verbo, to tap, consoante, vogal consoante, então, eu preciso repetir a minha última letra, que no caso é o P, taping, his foot on the floor, impatiently, when his mother, se a primeira lacuna está com o passado contínuo, e a segunda tem que estar com o passado simples, told, ó, não pode, passados, present, tells, não pode, told, então, 20c, 21, pessoal, olha o just as, de novo, então, é como se tivesse um en aqui, eu tenho uma palavrinha importante, just as Mr. Hope, the street, he, someone, call, call, call out his name, resposta, B, muito bem, just as Mr. Hope, se é Mr. Hope é ele, é como se fosse o E, o he, se é he, é was, was crossing, isso, ele estava fazendo isso aqui, was crossing, estava atravessando, no momento que ele estava atravessando a rua, crossing the street, he heard someone, passado, he heard someone, call out his name, próximo, 22, estamos acabando, gente, 22, the cat, já inicio com the cat, the cat é como se fosse o E, the cat, they stick when Mrs. Brown, it out of the oven, the oven, então, o que que aconteceu com o gato, the cat, já falo para vocês, smell it, smell it, smell it, smell it, they stick, when Mrs. Brown, Mrs. Brown, é como se fosse o she, se a she é singular, se a minha primeira lacuna está no simple past, a minha segunda tem que estar no past continuous, so Mrs. Brown was taking, was taking, não estou nem mais analisando as outras opções, como eu fiz na 18, porque se vocês tiverem alguma dúvida, vocês mandem para mim, se vocês não são de acordo com as respostas que estou passando aqui para vocês, tudo bem? Bom, 22D, é 23, to finish, para a gente acabar, já inicio com while, eu acho que foi a primeira frase que a gente, que a gente viu o while hoje, vimos o em todas, while dá menos trabalho, bom, while the kids, tennis, we, in the club pool, então, enquanto, olha aí, se eu tenho while, vocês lembram que eu falei para vocês, que as duas ações, elas acontecem juntas, elas acontecem ao mesmo tempo, while I was explaining, you were studying, or you were watching, or you were listening, então, a, while the kids, kids, plural, por isso eu coloquei were, while the kids were playing tennis, we, were plural de novo, we were swimming in the club pool, portanto, senhores, 23 e letra A, ok? Eu não analisei, item por item, na verdade, todas as letrinhas, como eu fiz na 18, porque, acho que nós perderíamos um tempinho a mais, se vocês tiverem dúvida, vocês me mandem, tá bom? pessoal, por hoje é só, nós vamos continuar fazendo esses exercícios, com esses dois tempos verbais, na apostila de vocês, mas, porém, aula, semana que vem, aula de conteúdo, a gente volta, a gente retorna para conteúdo novo, tá bom? Bye, bye, vejo vocês na próxima aula. E aí, Obrigado.